Nesse momento é um momento de dor, difícil de falar porque está tão recente por causa da minha filha. Então eu estou aqui implorando a justiça que a justiça seja feita, porque é como sempre eu vou falando, o que a justiça às vezes deixa a desejar. Então, o que eu posso apelar é apenas que a justiça seja feita, porque em falar em termos financeiros, o que o passagem de tudo para mim está aqui, que eu não sou daqui, eu sou do Paraná, é os amigos. Graças a Deus que a gente tem grandes amigos e estão ajudando a gente nessa questão, até para não deixar esquecido esse caso da IA, porque ela não foi a primeira e como a gente sabe, tem muitos aí arquivados, porque não sei, não sei nem como explicar, porque a gente vê que tem muita família correndo atrás de justiça quando acontecem esses casos e não são resolvidos. A pessoa sai impune, porque muitas vezes a questão financeira é maior, fala mais alto. Estamos aqui todos nesse, na luta por pró-a-justiça e paz em nossa sociedade. Estamos lançando uma campanha no Facebook para que todos possam aderir a esta foto, com esta mensagem, em sua capa de perfil ou foto de perfil, para que a gente possa que o caso da IA seja reconhecido nacionalmente. E que não fique esquecido apenas em uma estatística, né? Queremos justiça e que o caso realmente da IA venha a ser resolvido. Isso a gente não está fazendo somente por ela, é por tantas outras casas que estão acontecendo na nossa sociedade. Que outras famílias não possam perder outras IA, não possam sentir a dor que a gente está sentindo.